E aí, UbiTV no ar, direto do Brasil Games Show. Último dia de Brasil Games Show, Fernanda, eu tô feliz. A gente madruga até o último dia pra você ver uma coisa. Eu tô com voz, minha voz está normal, gente, eu tô muito feliz, entendeu? A minha não tá normal, desculpa. Não, ela não tá 100% normal, mas cara, tá resistindo, entendeu? Eu tenho a desculpa que a voz fica rouca, fica mais sexy. Tá mais sexy? É, fica mais com a voz, assim, de cantoras. A voz mais, olá. Meu, é engraçado que hoje a feira não abriu direito ainda, né? Eles estão abrindo de pouquinho em pouquinho. O Luiz pode até mostrar na nossa GoPro, tá bem vazio aqui ainda, a galera tá começando a entrar. Só tá o Rabbid aqui na feira, por enquanto. Só tá o Rabbid aí, ele já tá dando tchauzinho pra gente. Oi, Rabbid, bom dia, bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. E eu vi uma criança entrando agora, tava andando ali na frente da, na entrada do Center Norte, aqui do Centro de Convenções. O menino entrou, aí ele viu tudo vazio. Assassin's Creed, Call of Duty, tinha tudo pra ele. Parecia aquele urso do pica-pau. Tadinho. Ele não sabia pra onde ele vai. Sabia nem pra onde ir. Ele ficava, a perna ia pro lado, a cabeça ia pro outro. Aí ele saiu correndo. É tipo o cachorro vendo o frango na padaria, né? Não sabe, tipo, meu Deus, meu Deus. Exatamente. Muito bom, mas hoje é dia de The Division, é isso, Fernanda? Exatamente. Hoje é dia de The Division e a gente tá aqui com o produtor, um dos produtores do jogo, Tome Alvarez, vai conversar com a gente. E você aí em casa pode mandar suas perguntas. Felipe está de olho. E hoje também tem sorteio, né, Fê? Tem sorteio também. E como estamos falando de Tom Clancy's The Division, a gente vai fazer um sorteio de um Tom Clancy's Plinter Cell Blacklist para PC e o Play. Olha só, um grande jogo aí, que não consome tanto do seu PC, porque já é um jogo um pouco mais antigo. Pra participar desse sorteio, entra lá no nosso Twitch, twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Vai lá nos comentários, escreve hashtag UBBGS, tudo em Caps Lock. E não esquece, claro, de seguir a gente lá no Twitch, certo? Daqui a pouquinho, no fim dessa entrevista, a gente vai fazer o sorteio. Lembrando, galera, mandem suas dúvidas. Agora é o momento de você tirar suas dúvidas sobre o futuro jogo aí, The Division, que vai sair ano que vem. Certo? Certo. Acho que o Tom podia começar contando pra gente um pouquinho do trabalho dele, o que que ele faz exatamente lá no time de The Division, né? Opa! Tem um microfone aqui, aí, Fábio vai traduzir novamente aqui pra gente, tá aqui todo dia de manhã, também tá madrugando. Tá madrugando com a gente. Então, Tommy, o que exatamente você faz na The Division? Sim, então, eu não sou exatamente produtor, eu sou um artista experto no jogo, então eu especializo no ambiente e, basicamente, o meu trabalho é garantir que nós estamos making the best ever looking New York City ever seen in any game, we're trying to kind of extract the spirit of New York and kind of cover it with this layer of death and sick that you can see in the trailers. Bom, ele não é exatamente produtor, e sim, é artista experto, como ele disse. Artista experto, ok. E, então, o trabalho dele é muito mais focado no cenário e na ambientação. Então, o objetivo dele e da equipe dele é fazer a cidade de Nova York da melhor forma possível e da forma mais verossímil possível e acrescentando, é claro, toda essa questão da doença e da morte que o The Division tem. E como que o Tommy entrou no time de The Division, quais trabalhos ele já fez anteriores a The Division, não só no Ubisoft, mas em outras empresas, qual foi aí o seu caminho até chegar nesse projeto? Ok, então, como você chegou na The Division? Qual foi o seu caminho e quais outros projetos você trabalhou antes, mesmo sendo não Ubisoft? Então, eu estive com a Ubisoft há muito tempo, desculpa. Tommy, pode... Só dizer um pouco. Ok. Então, eu estive com a empresa há muito tempo, eu estava trabalhando na Ubisoft Barcelona porque eu sou de Espanha, então eu me mudou para a França, eu tive a vontade de trabalhar com o NSE team na Assassin's Creed 3. Então, eu estive fazendo muitos projetos diferentes, eu me mudou da empresa e fui para Singapura, então eu voltei para o Ubisoft e fui para o RedStorm, que é um Ubisoft Studio in the United States, e eles estão muito, muito interessados para o time clarency games. E o meu primeiro projeto foi Far Cry 4. Bom, ele começou na Ubisoft em Barcelona, porque ele é espanhol. E ele começou na Ubisoft em Barcelona, porque ele é espanhol. E aí, eu estive com o NSE. E aí, eu estou falando na Ubisoft. Não, não é o Paris. Ah, tá. Desculpa. O NSE que trabalha no Far Cry 4 lá, gosta muito da série Tom Clancy's. E aí, a partir daí, a partir desse projeto do Far Cry 4, eles foram para o The Division. Já chegou uma pergunta aqui, Fê, do Xuxa contra o Baixo Astral no nosso tweet. Eu adoro esse NIC. Olá, Xuxa. Esse NIC está sempre aqui, eu gosto bastante. Olá, Xuxa. Vamos já entrar no The Division mesmo. Ela está querendo saber aqui, o Eni está querendo saber aqui, qual a expectativa da Ubisoft, do time de The Division, com o público brasileiro, né? E o que o Tommy está sentindo do público brasileiro aqui na BGS? O pessoal aqui da equipe já apelidou ele de Mr. Simpatia, né? É verdade. Ok, então, um dos nossos espectadores quer saber, o que você acha sobre o... O que o The Division acha sobre os jogadores brasileiros para The Division? O que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Bom, primeiro, eu preciso dizer que nós estamos muito animados para mostrar The Division aqui. Nós temos um vídeo exclusivo só para o VGS, é um novo vídeo, você não pode ver isso no YouTube ou em algum lugar. É uma coisa, mas eu sou. E tem muita gente que raised essas longas linhas de hoje e isso é tão incrível. Além disso, eu estou passando a gente, eu me vi por demais pessoas que eu encontrei porque eles viram a t-shirt, e eles estão me perguntando, oh man, esse jogo é ótimo, eu não posso esperar para ver com ele. Então é super emocionante, eu tenho muita energia positiva que eu quero trazer para a equipe porque estamos terminando o jogo e toda essa sensação positiva vai nos ajudar muito. E a expectativa para o jogo, em termos do público brasileiro, eu acho que é como em qualquer outro lugar. Nós estamos fazendo essa grande, nova IP e realmente não podemos esperar que o público estivesse jogando. Não foi divulgado ainda para ninguém, a não ser aqui. E as filas estão gigantescas, as pessoas estão realmente empolgadas para ver. E ele também fica muito empolgado em ver como essa receptividade das pessoas e que ele está andando, as pessoas veem ele com a camiseta do The Division, falam, nossa esse jogo é demais, eu amo esse jogo e então que ele vai elevar essa energia positiva de volta para a equipe de desenvolvimento que eles estão nos enfins do jogo. E isso com certeza ajuda o pessoal a dar aquele gás no final. A galera está inclusive assistindo aqui, mandando muitas perguntas. Eu já estou pegando várias perguntas aqui de vocês, pessoal. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu só quero lembrar, galera, que aqui, enquanto a gente conversa, está rolando alguns trailers, alguns vídeos do próprio The Division. Muita gente está perguntando, pô, mas que jogo é esse que está aparecendo ali? É justamente o The Division, galera. Estamos falando de The Division ou estamos vendo o gameplay do The Division? É isso. Perfeito. Ele falou aí que ele já trabalhou em Assassin's Creed, trabalhou em Far Cry. E eu queria saber qual é a diferença em trabalhar numa franquia já estabelecida e numa IP nova. Eu queria saber se o time pode colocar mais criatividade. Qual é a diferença desses dois trabalhos que eu imagino que deva ser uma forma nova, né? Eles podem colocar mais o toque deles, não sei. Eu entendi. Bem, eu quero dizer, qualquer novo jogo que você começa a trabalhar em tem diferentes desafios e responsabilidades diferentes. Eu acredito que trabalhando em um jogo Tom Clancy, e esse é o meu primeiro, tem... tipo... Você sabe que tem o nome Tom Clancy todo o tempo na sua cabeça, né? É uma grande responsabilidade. Quando você trabalha em Assassin's Creed... Você tem o nome de Assassin's Creed. Então, eu acho que, no final, não faz tanta diferença. Nós estamos dando tudo que precisamos para fazer a melhor experiência possível. No caso da División, provavelmente... Foi super emocionante porque... Nós estamos conseguindo trabalhar com três outros estúdios em Ubisoft. É Ubisoft Massif, em Sweden, que é o estúdio principal. Então, nós temos Ubisoft Reflections, no Reino Unido. Ubisoft Tandancy, na França. E nós, Ubisoft Drestrom, nos Estados Unidos. E trabalhando com uma equipe de pessoas talentosas... Isso é o que te empurra cada dia, cada dia, para chegar a trabalhar, para fazer o seu melhor. E, eu quero dizer, não posso dizer o suficiente. É incrível. Bom, ele disse que a diferença é bem pequena, né? É sutil. Ainda mais que o da División é da franquia... Desculpa. Da marca Tom Clancy. Então, tem esse... Igual ele falou, nome Tom Clancy, né? Tem um peso, né? Tem um peso que carrega. E no Assassin's isso também tem, né? É claro. E no caso do da División, além do estúdio dele, tem mais três trabalhando no projeto. E que é uma responsabilidade muito grande, né? E quando você vê todas essas pessoas muito talentosas e muito bem qualificadas, você sente vontade de dar aquele gás a mais e tentar dar o seu melhor e empurrar o jogo para um novo nível. Muito bom. Eu poderia acrescentar que... Desculpa. Porque a División é uma nova IP. Nós também temos a responsabilidade de saber que tudo que fazemos vai ser parte da direção do jogo no longo termo. Você sabe? A División... Nós queríamos estar por um tempo muito, muito, muito longo. Então, tem uma pressão extra em nós, eu acho. Ele também acrescentou que a División ser uma nova IP, né? Uma nova franquia. É... Tem todo esse peso de tudo que eles fizerem agora vai direcionar o rumo dos próximos jogos. Jogos da franquia. Perfeito. Tem pergunta aí da galera, Fê? Cara, Fê, a gente está fervendo de pergunta aqui. Eu só queria responder a pergunta aqui do Thomas Kaiser LP1. O jogo, sim, será totalmente localizado em português. Inclusive, a gente já teve uma live aqui com o diretor de dublagem que está dirigindo o The Division, que é o Ulisses Bezerra e também o Wendell Bezerra. Sim, vai estar totalmente em português. E também o legendado, claro, para quem quiser jogar em inglês com a legenda em português, certo? E haja voz, hein, gente, que é muita gente em Nova York. É muita gente, ó. E temos mais perguntas aqui, ó. Auto Gameplays. Tommy, você falou sobre o cuidado que tiveram com o cenário do jogo. Qual a importância do cenário para a construção de um game? Qual o nível de liberdade que o jogador vai ter dentro desse ambiente? Ok, então, Tommy, você disse antes que o cenário é muito importante no jogo, e que vocês estão trabalhando muito caro nisso. Mas qual o nível de importância do cenário para o jogo em geral? E também, como o jogador vai poder interagir com esse cenário? Sim, eu diria que o ambiente... E não é só no visual, mas também no jogo em geral. Nós precisamos de garantir que nós oferecemos um New York que é bom ver, mas também bom para jogar. Tem que oferecer diferentes oportunidades para os sistemas de combate. Tem que oferecer diferentes escritórios para os inimigos. Tem que oferecer essas... realmente... dangerous... dark... passagens... que vão... que vão garantir que eu poderei que ir assim, ou só surgir para o lado e ir para o lado mais bright. Então, eles jogam um papel importante no visual, no gameplay e na história. Bom, em The Division, a cidade, ela é muito mais do que só o ambiente, ela é o seu objetivo, porque você como um agente da The Division, você tem que retomar a cidade de Nova York. Então você vai estar o tempo inteiro interagindo e andando, vendo o seu objetivo, vendo os lugares que você tem que retomar. Além disso, tem toda a questão que a ambientação tem que ser um lugar legal pra você, então não só bonito, mas intrigante. E aí pra ter vielas escuras e perigosas que às vezes você para, em vez de você ir de cabeça, né, você para e olha e fala, hum, acho melhor voltar e pegar o caminho mais claro. Mas aí vem uma pergunta que é muito pessoal minha, inclusive eu tava pensando nisso hoje. Pelo menos eu e muitos outros amigos, né, eu jogo muito videogame, né, e às vezes eu percebo que eu não dou tanta atenção pro ambiente quanto deveria. Às vezes, sei lá, tem um objetivo ali, eu preciso correr pra aquele objetivo, eu quero completar um desafio, um challenge, um troféu. Então eu não me importo muito com o que tá ao meu redor, eu preciso vencer aquele objetivo. Então, a minha pergunta pro Tommy é justamente essa. Os jogadores realmente, eles não prestam tanta atenção como eles deveriam? E se isso é bom ou é ruim? Porque, do meu lado, isso pode ser bom porque, assim, seria ruim se a pessoa descobrisse que tem algum defeito no ambiente e aí sim aquilo se tornaria um problema. É, você presta mais atenção quando tem um problema do que quando tá perfeito. Exatamente. Quando tá perfeito, você vai e pronto. Agora, então é bom porque, beleza, ele pode não prestar atenção no ambiente porque aquilo já faz tão parte daquele universo, tá tão bem mesclado, tão bonito, que talvez seja uma coisa boa a pessoa não prestar atenção naquilo. É um pouco complexa essa pergunta, mas eu gostaria de ouvir a opinião do Tommy. Ok. Felipe, é muito longo. Bom, Felipe disse que ele e muitos outros jogadores, quando eles jogam, eles têm um objetivo no jogo, e eles se concentram nesse objetivo, e muitas vezes eles acabam abstracando o resto do cenário, certo? e não pagam tanto atenção no cenário. Então, no final, às vezes, se tiver um erro, eles vão passar. Mas, geralmente, quando há um erro, você acaba pagando atenção nesse erro. Então, ele quer saber, basicamente, o que eu ouvi aqui é que se você fizer o seu trabalho certo, ninguém vai pagar atenção no cenário. Por que você tem esse dilema? Basicamente, essa é a questão. Porque é natural, sabe? É tão natural, é tão bom no jogo. Sim, eu sei o que você quer dizer. Eu acho que é meio que... Em videogame, nós chegamos a esse ponto em que o realismo da grafice é tão perto dos filmes, esses dias, e eu tenho muitos amigos que trabalham na indústria, em especial efeitos, e eles sempre falam que o seu trabalho principal é garantir que ninguém percebeu o seu trabalho. Eles querem fazer algo tão legal e tão integrado e tão realista, que ninguém realmente diz o que é incrível. Porque eles querem fazer as pessoas que se concentram na história e esqueçam sobre os visuales. Eu acho que estamos chegando a esse ponto em videogame, e especialmente com a divisão, porque estamos fazendo New York. E tem que ser esse incrível New York que todos sabemos, mesmo se não tivéssemos lá. Porque nós já vimos em todos os filmes e TV shows e o que não. Então, eu acho que há uma parte disso em nosso trabalho, para garantir que... Nós apenas servimos a história. Nós queremos garantir que o jogador está imerso em este mundo, e que ele não importa em qualquer outra coisa. Mas nós também temos esses momentos de wow, onde temos algo que está fora da imagem, algo que não deveria estar lá. Especialmente em New York, se você pensar nisso. O New York que vemos no jogo é muito vazio. Há muitas pessoas mortas, muitas pessoas mortas, muitas pessoas que foram evacuadas. Então, é esse mundo que todos sabemos, mas nessa situação muito, muito estranha. Então, sim. Isso respondeu a pergunta? Sim, sim. Ok. Ok. Ele disse que ele tem muitos amigos que trabalham no cinema também, em efeitos especiais. E que sempre rola uma brincadeira de... que o objetivo deles é que ninguém perceba que eles fizeram aquilo, que eles estão lá. Que ninguém pare e fale, olha que efeito especial legal. E sim que a pessoa preste atenção na história. Que aí é um sinal de que os efeitos especiais foram realmente bem feitos. Que ele só mistura ali no meio, né? E que hoje os videogames já estão chegando num nível que se aproxima muito do cinema, né? Em questão de detalhes e realidade do ambiente e dos efeitos. Então, o que ele diz também é que no caso, por exemplo, de Nova York, que é uma cidade que todo mundo conhece, mesmo quem não esteve lá conhece por causa do cinema e de filmes e tudo mais que a pessoa já viu. Então, que a cidade tem que realmente sentir como Nova York. Então, que você ande pela cidade e que ela realmente seja isso que você está imaginando, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver no gameplay do jogo que a cidade está bem mais vazia, está cheia de pessoas doentes e tem muito mais morte e caos. E que isso também tem que transparecer. Então, tem elementos que a pessoa consegue perceber assim, ah, isso é Nova York. E, às vezes, ela está andando e ela vem e fala, nossa, isso não deveria estar em Nova York. Que é justamente para causar essa... Estranhamento, né? Estranhamento. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui. Como ele já está muito tempo na área, eu queria saber se é mais trabalhoso criar cenários atualmente em que a gente tem uma resolução melhor dos videogames e exige mais detalhes e, ao mesmo tempo, as super resoluções dos computadores. Se ele sente que ele precisa colocar mais detalhes, que eles precisam, de repente, levar mais tempo, dedicar mais horas para fazer os cenários hoje em dia. Ok, desde que você está um tempo agora na indústria, nós queremos saber se, hoje em dia, com todos esses elementos, todos esses gráficos e máquinas, se é mais trabalho para adicionar todos esses detalhes, se você passar, no final, mais horas e mais poder de homem. Provavelmente, sim. Mas há mais conteúdo em jogos, né? Nós estamos fazendo grandes jogos de open-world que não conseguimos fazer no passado, então, há muitas coisas que precisamos de adicionar. Mas há também novos recursos, computadores estão ficando mais rápidos, e até mesmo os equipamentos que nós usamos. Então, para a divisão, nós usamos um equipamento chamado Snowdrop, e é tão poderoso, e tem tantas ferramentas que nos permitem fazer New York. Eu não poderia fazer esse jogo sem essa ferramenta. tipo, nós podemos fazer construções e estrelas completas, e nós podemos mudar o clima e a luz. Então, a resposta é sim e não. Há mais conteúdo, mas nós temos melhores ferramentas. Bom, eu vou começar pelo fim, né? A resposta é sim e não. É sim, porque tem muito mais elementos para se pôr, tem muito mais coisas. O conteúdo do jogo é muito mais extenso do que o conteúdo de um jogo de anos atrás. E, no caso também, o não é porque hoje em dia eles têm muito mais ferramentas, muito mais engines. A engine que eles estão usando hoje é muito mais potente, que é a engine chamada Snowdrop, que eles usam para fazer o The Division. E que ela consegue construir prédios inteiros, né? E ruas complexas, mudar o clima do jogo. E isso tudo, eles não conseguiriam fazer esse jogo com esse nível de detalhe, se eles não tivessem esse ferramental por trás. Olha, a gente está com várias perguntas aqui no chat. Meu, tem muita pergunta, Fê. Muita. A galera está realmente bem pirada com o jogo, né? Bem curiosa. Eu só quero lembrar também, a galera, tem muita gente no YouTube perguntando onde é que também estão os YouTubers e tal. Porque, enfim, vocês chegaram por causa de um anúncio. E, na real, a gente tem uma programação bem extensa hoje, pessoal. Inclusive, mais tarde a Fê vai falar um pouco mais do que a gente vai ter hoje. Mas, basicamente, sim, teremos vários YouTubers aqui. O Rato Borrajudo vai estar aqui, a Malena, o BRKS Edu. Mas em horários diferentes aí, vocês vão conferir toda a programação aí logo mais. Beleza? Vamos a mais uma pergunta aqui. O Atilio Albuquerque está perguntando assim. Tome, quais os pontos que tornam o The Division uma franquia tão promissora? O que mais aqui? O que vocês buscaram trazer de novo e diferente? Pra que isso seja tão promissora? Ok, então... Quais são os pontos principais que fazem The Division uma franquia tão promissora? E quais são as inovações que vocês estão trazendo? Um... 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 fortes do jogo são os pontos inovadores do jogo e o primeiro ponto na verdade é por ser da série Tom Clancy's é um jogo que traz muito realismo não algo que seja real mas algo que poderia ser real é o segundo ponto é o segundo ponto é que o jogo é um shooter é um jogo de tiro mas na sua raiz né ele é um jogo na verdade de rpg então toda a parte de evolução do seu personagem de customização do seu personagem é uma coisa muito interessante nesse jogo é uma coisa que vai mudar bastante o rumo assim da marca Tom Clancy's outra coisa também é que ele falou que é muito interessante são os gráficos que não só pelo sentido de ah os gráficos estão melhorando mas o sentido de que os gráficos vão tornar o jogo muito mais imersivo e que você vai realmente sentir lá dentro da cidade desse ambiente todo legal eu não sei se o tome ah o tome quer falar mais e eu quase esqueci um dos pontos principais do jogo, desculpe, eu acho que o lado do multiplayer e o lado social vai ser totalmente novo, nós temos essa área de pvp, a dark zone, que é semelhante com a campanha principal onde você pode apenas pôr o fã e não tem tempo de load de tempo ou qualquer coisa assim e você está jogando contra ou com outros jogadores e no modo de história você poderá jogar com até 4 jogadores no modo de co-op e isso é muito divertido que eu acho que as pessoas vão estar muito, muito felizes com isso bom e outro aspecto importante que ele quase esqueceu é a questão do multiplayer que você vai conseguir que você está jogando a sua campanha solo e do nada você pode simplesmente pular uma cerca sem nenhum loading, sem carregar nada e entrar na dark zone que é um pvp né exatamente, que é um espaço pvp então você, não necessariamente versus né, você pode ou encontrar alguém que vai te ajudar ou encontrar alguém que vai estar contra você bom, eu não sei se o tome pode responder a isso, mas eu sou jogador também por mais que eu trabalhe no Ubisoft eu quero saber, muitas pessoas querem saber como é que realmente vai ser essa customização, essa evolução do personagem como é que esse jogo vai se tornar meio que um rpg né, como é que é essa curva de evolução você consegue customizar a roupa, só a arma, quais gadgets eles vão melhorando pra que você consiga evoluir no jogo então, isso vai ser um bom sistema customizado para isso você vai poder, primeiro, selecionar seu gênero pode ser homem ou feminino e depois você vai poder selecionar muitos aspectos físicos de seu personagem eu não posso realmente entrar no detalhe, mas vai ser uma boa customização e enquanto você progressa no jogo, você vai poder ter um novo equipamento e também tem um novo equipamento tem um que você pode ver no vídeo tem um turismo, tem um pulso, tem um bom tem um bom equipamento tem um monte de equipamento que você pode não só mudar mas você vai poder ter um upgrade você vai poder ter um novo equipamento tem um monte de equipamentos diferentes tem um monte de equipamentos em este jogo então, e quando você vai rancar o seu jogador e ganhar pontos de experiência seu jogador vai ser mais exclusivo para você nós achamos que vai ter um grande bonde entre o jogador e seu avatar no jogo eu quero dizer, nós estamos jogando muito no office e você pode começar a ver quem é quem muito claramente então, eu acho que é um sistema muito em detalhe bom primeiramente, em questão de customização você vai poder escolher o sexo do seu personagem ele não pode entrar em detalhes a Fernanda fica feliz quando tem sim, a gente tem que escolher meninos ou meninas ele não pode entrar em detalhes mas você vai poder escolher uma série de coisas da aparência do seu personagem e depois disso também você vai poder customizar roupas e vão ter uma série de armas também que você vai poder escolher e mais do que isso, vão ter skills vão ter perícias que você vai poder escolher e não vai ser uma coisa que você escolhe entre uma perícia e outra mas também você consegue se aprofundar em uma perícia e se aprofundar em outra então, o nível de customização é realmente bem alto e ele acredita realmente que vai ter um apego do jogador com o seu personagem e que eles já no time de desenvolvimento já andam jogando e fazendo alguns testes e que eles já conseguem realmente diferenciar qual personagem é de quem pelo gosto da pessoa e estilo de jogo e como ela acaba evoluindo esse personagem muito bom a gente tá cheia de perguntas aqui você tem alguma pergunta aí pra fazer alguma coisa? ele falou rapidamente sobre o clima e uma das respostas infelizmente a gente perdeu o gancho mas eu queria perguntar vai ter verão também ou vai estar sempre nevando? igual a gente vê nos trailers, tá um frio é, tá muito frio a gente tá vendo até agora ali embaixo olha que frio dá frio só de ver sim, como você pode ver no vídeo às vezes é realmente, realmente snowy realmente foggy realmente... meio de um ambiente assustador e esse é só nosso sistema de weather que é meio que... está fora ali e agita por si mesmo mas é uma coisa muito complexa e... na verdade você pode ir para a mesma área em um momento diferente de dia ou em uma condição de weather e parece totalmente diferente pode ser super assustador às vezes é super complexo você vai ver que quando começa a snow todas as estrelas ficam cobertadas com snow e depois quando fica um pouco mais de sombra o snow começa a meltar e você pode ver as pôdidas de água então é realmente, realmente incrível e também não é só no visual é realmente vai mudar a forma que você pode derrotar os inimigos porque se é realmente foggy talvez eles não te veem e você pode planejar sua estratégia de maneira diferente ok ok então ele não respondeu se vai ter verão mas eu acho que já serve né ele falou que eles tem um sistema super complexo de ambientação e de clima que à medida que o tempo vai passando começa a nevar e isso realmente afeta o jogo que vai cobrindo o chão de neve aos poucos então quando o sol aparece então posteriormente por exemplo a neve vai começar a derreter vai formar poças isso é tudo muito orgânico além disso é ele disse que por exemplo se tiver um dia nublado isso vai afetar o gameplay isso vai afetar a forma que você joga no sentido que às vezes o inimigo não vai conseguir te ver melhor você não vai conseguir ver ele então o clima também é uma parte muito importante desse jogo e tudo graças ao sistema que eles fizeram imagina até que a movimentação se sair correndo na neve não vai dar muito certo vai ter que tomar uma outra um outro caminho tomar mais cuidado pois é vamos ver galera não esquece de participar então do nosso sorteio do Splinter Cell Blacklist para PC e o Play o sorteio está rolando no nosso tweet então para participar entra no tweet tweet.tv barra Ubisoft Brasil vai lá nos comentários escreve hashtag ubbgs exatamente como está aqui embaixo e não esquece de seguir o nosso canal do tweet que essa é a regra mais importante nós já estamos já é meio de 45 meu tempo voa muito vamos fazer mais perguntas o Danilol aqui no nosso chat Danilol já é membro antigo aqui no nosso chat Danilol passou aqui no stand passou aqui ontem é verdade ele pergunta assim Tome o jogo foi pensado totalmente para ser online ou existe mais a experiência offline e se caso o jogador opte por jogar offline ele vai ter mais problema ele vai conseguir menos armas boas por estar jogando sozinho o jogo então o jogo é sempre online você é necessário estar conectado com a internet mas isso não significa que você precisa jogar com as pessoas se você quiser se você é esse tipo de jogador que gosta de ir com seu sniper e jogar por si mesmo você é livre então estamos ok com isso mas nós estamos encarando jogadores com outros amigos porque isso adiciona esse aspecto social que nós creemos que é muito divertido então só para ser claro você pode jogar solo você pode jogar com um amigo com dois amigos ou estar em quatro em uma grupo isso é totalmente para você e o jogo é balanceado automaticamente para ser sincero em qualquer situação quando você chegar into a darkzone nessa pvp área é a mesma coisa você pode jogar em teams ou você pode ir solo mas é realmente muito difícil então completamente para você se você jogar solo e você é bom você vai ter muitos recompensos por si mesmo então a divisão é muito sobre decisões nós gostamos de colocar muitas opções na mesa e é completamente para os jogadores escolher o que eles preferem bom primeiramente você tem que estar conectado para poder jogar o jogo e a partir daí é mais uma decisão sua você pode jogar o jogo inteiro sozinho ou você pode entrar em grupos de dois, três até quatro pessoas fazer uma parte de quatro pessoas mas se você optar se você for um jogador lobo solitário com sua sniper você consegue jogar o jogo inteiro sozinho quando você entra na dark zone você pode jogar em grupo ou em pessoa mas lá é onde tem a melhor loot do jogo então se você estiver sozinho você vai conseguir obviamente itens melhores só para você sendo que se você estivesse em grupo você teria que dividir mas como ele enfatizou a dark zone é bem, bem difícil legal, bacana temos mais perguntas Fê? olha só o Draybor perguntou aqui gostaria de saber qual vai ser o tamanho do cenário destrutivo é... é... eu quero saber se vai dar também para destruir pontos turísticos vai saber até que ponto você consegue destruir o ambiente basicamente isso ok, então eles querem saber até que ponto você pode destruir o cenário e também turísticas e assim estes os não estamos não não estes é tão físico e realista. Você tem visto em vídeos que você chute de vindo carros, você destrói o litro, é colapso. Isso é tudo dentro. E os pulos reagam em uma maneira diferente dependendo do material que eles colightam. Então, metal, ou cloth, ou o litro. É realmente, realmente incrível. Então, você pode ir e chutar de coisas e divertir com isso, se isso é seu negócio. Mas vai te culpar. Vai me culpar um pouco. O vidro realmente cai de um jeito harmônico, realista. Quando você destrói as coisas, é bem realista. E também as balas reagem de forma diferente para cada tipo de material que você atira. Então, se você atirar através de vidro, concreto, pano, isso tudo vai afetar de forma diferente a destruição. É basicamente isso. Muito bom. Fê, temos mais perguntas aí? Eu tenho mais uma pergunta. Eu queria saber se eles foram, de fato, até Nova York para estudar o ambiente. Como que eles se basearam para criar esse mapa? Se eles, sei lá, se eles puxaram do Google Maps, se eles viram, se eles estudaram filmes, se eles foram visitar lugares que eles faziam questão de ter no jogo, por exemplo. E aproveitando, e se também os prédios são daquele mesmo tamanho, se é realmente a Nova York que a gente conhece mesmo? Ou se tem algumas coisas diferentes? Até porque muitos brasileiros adoram Nova York e muita gente realmente vai visitar a cidade. é um dos destinos favoritos, então... Quer dizer, não mais, né? É, não mais... Agora exatamente não. Agora tudo mais, né? Exato. Eu posso entender. Então, nós estamos construindo o mais detalhe e, você sabe, bonito, eu acredito, que a cidade de New York tenha jamais visto em um jogo. Mas não é uma representação de 1x1 da New York. Porque, primeiro de tudo, isso é um jogo e nós precisamos ter certeza de que é divertido de jogar. Então, nós temos tomado algumas libertades para garantir que a cidade serve os jogadores. Mas é muito incrível e eu acredito que nós pudemos extrair esse espírito de New York. Quando você vê um frame desse jogo, você pode ver que é New York por causa da luz, por causa da emoção, por causa da arquitetura, por causa da arquitetura. Eu acredito que nós pudemos fazer isso. que é muito importante. A inspiração, claro, vem da real New York, da população de New York, como as pessoas vivem, como as pessoas survivem. E então, nós tivemos muita inspiração. Nós fizemos muita pesquisa, e nós tivemos algumas pessoas que nos ajudaram. pessoas que foram envolvidos em realmente dramáticos situações, pessoas que conhecem como quarentena a building, como para evacuar a cidade. Então, é pessoas que foram ajudando em real, dramáticos situações, e nós tivemos super lucky para ter o apoio para fazer isso uma realidade, realmente, um, um evento dramático e integrar isso dentro da cidade. E, além disso, eu diria que o jogo acontece logo depois de Black Friday. Então, a cidade está decorada com essas luzes de Christmas, essas linhas maravilhosas, super legal ambiente, e depois nós temos o vírus e o vírus. Então, nós jogamos muito com esse contraste. e eu acredito que esse é um muito interessante para o jogador. Isso adiciona drama, eu acredito, certo? Isso adiciona drama para o jogo, eu acredito. Sim, adiciona drama e, novamente, é o que nós dissemos antes. Quando você vê isso, algo está meio fora do lugar. Você sabe? wow, esse momento bonito, mas essa situação dramática. Então, isso é muito interessante visuamente. Ok, bom, para começar... Vai por partes, Fábio. Vamos por partes. A gente acredita em você. Eu preciso de sua ajuda, então. A cidade não é uma escala um para um, eles realmente foram à cidade, se inspiraram nela, também se inspiraram muito na opinião de pessoas que moram lá, da população da cidade, e, na verdade, assim, eles tomaram algumas liberdades artísticas, então a cidade não é uma réplica do mapa da cidade também. Eles mexeram algumas coisas. E por que isso? Porque é um jogo, então tem que deixar ainda divertido para se jogar. Então essas mudanças foram feitas para deixar o jogo mais divertido e imersivo. outra coisa interessante é que eles... O vírus ataca, na história do jogo, logo depois do Black Friday. Então, toda a cidade está decorada para o Natal, tem uma série de decorações lindas, e justamente para ter esse contraste de você ver uma cidade que está totalmente decorada e bonita, mas ao mesmo tempo destruída e decadente. eles também tiveram consultoria de muitas pessoas que viveram experiências dramáticas e que sabem fechar um prédio, sabem colocar uma cidade em quarentena, e que o apoio dessas pessoas ajudou muito na hora de deixar esse lado do mal, assim, na hora de ver como que seria realmente uma cidade que logo perto do Natal foi posta em quarentena, as pessoas começaram a morrer, e como que isso ficaria de uma forma realista? Muito bom, muito bom, perfeito. Olha, arrasou. Não, e é legal de, se a gente lembrar, Nova York passou por algumas situações recentes bem dramáticas mesmo, o furacão Sandy, o próprio atentado de 11 de setembro, então, infelizmente, eles têm uma experiência, mas com certeza acredito que isso vai transparecer no jogo de uma forma bem real, né? É isso aí, Fê, a gente tá chegando já nos últimos instantes da nossa live, e vamos então pedir pro Tomy dar alguma mensagem pro público brasileiro, pra galera que veio aqui na Brasil Game Show, pra galera que tá em casa assistindo também, o que que o público brasileiro então pode esperar aí do The Division? Sim, então, primeiro de tudo, eu quero agradecer novamente a todos que vêm para o show, que estão, tipo, parando-me no chão e nos dando feedback e nos dando feedback eu posso apenas imaginar que isso é um sentimento em Brasil, e isso põe muita pressão, super pressão, super pressão, e eu diria que o meu principal mensagem é que estamos super emocionados com esse jogo, esperamos que vocês vão estar tão emocionados jogando como estamos fazendo e o final mensagem e o mais importante é que o jogo está quase terminado vai ser no 8 de março, então coloque em suas calendars e se você quiser um Xbox One você pode jogar o beta no dezembro e logo depois no PC e no PS4 então é aí sign up para o beta e você pode ir online se você decidir pre-order o jogo você tem garantido acesso então fique prontos porque estamos chegando estamos precisando as últimas pequenas coisas para garantir que nós entregamos a melhor experiência possível bom ele queria primeiro agradecer a todo mundo que veio a BGS que está assistindo todas as pessoas que pararam ele deram apoio a ele falaram que adoraram o jogo ele também ele também quer falar que o jogo vai sair dia 8 de março e que está chegando né e que está quase pronto e que está todo mundo na equipe já está muito empolgado e que se você tiver um Xbox One você pode jogar a beta em dezembro e logo em seguida para PS4 e para PC se você fizer a pré-compra do jogo você está garantindo a sua acessão no jogo beta e... I'm sorry PS4 e PC vão estar rapidamente depois do Xbox One ok então ele falou só que eles estão ajustando os últimos detalhes pulindo ali para estar tudo 100% em março de 2016 muito bom obrigado Tomy vamos só então fazer o sorteio rápido aqui Luiz pode colocar o sorteio na nossa tela do Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist para PC e o Play vamos lá Roll Nori como é? Norotico 182 está sim seguindo nosso canal parabéns então até o fim da feira até amanhã a gente vai mandar uma mensagem via tweet para todos os ganhadores inclusive para você com o código aí do Blacklist Splinter Cell Blacklist para PC e o Play muito bom Fê lembra então a galera o que a gente vai ter daqui a pouquinho daqui a pouquinho as duas da tarde a gente volta aqui para uma live com os finalistas do campeonato de Just Dance são 16 brasileiros que vão concorrer a final hoje e no final do dia e a gente vai conversar com eles eles vão dançar um pouco aqui para gente e vamos ver quem sabe a gente já conhece aqui o vencedor vamos ver como que eles vão se sair eles vão dançar bastante depois às 16h30 a gente tem uma live bem legal para você que tem vontade de começar um canal no YouTube você está vendo acompanhando o sucesso de tanta gente que produz conteúdo às vezes em casa às vezes com pouco recurso como fazer isso de um jeito legal como ganhar dinheiro com isso também já tem vários youtubers aqui conosco a Malena o BRK Sedu o Tavião do Rolê Gourmet vai estar aqui o Lux Salamander também e o Patife então todos eles vão contar um pouquinho da experiência e dar detalhes para você aí de casa então já prepara as suas dúvidas para mandar durante o programa e logo mais às 19h a gente tem a nossa última live do Brasil Game Show e a gente vai ter o Rato e a Malena aqui no palco com a gente fazendo desafios com a galera o pessoal vai subir aqui para poder desafiá-los eu não sei quem vai ganhar eu estou curiosa vai ser só zoeira essa live a Malena vai ganhar do Ratão a Malena joga bem melhor do Ratão será? vamos ver então é isso aí galera muito obrigado então thank you Tommy thank you so much guys thanks to the show é muito bom tchau galera até daqui a pouco duas horas tamo de volta isso aí é isso aí